O 15º Festival de Teatro de Arassatubo, Festara, segue até sábado, com uma programação recheadíssima para hoje, viu? Jéssica Tabos que participou com a gente no comecinho, agora está na Praça Getúlio Vargas, onde algumas apresentações devem acontecer. O que vai ter de bom por aí, Tabos? Oi, novamente, Casa Grande. Olha, as apresentações começam daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde. Tem teatro, claro, que é o que não pode faltar, música, dança, artes plásticas, né? E, claro, aí também muitas outras atrações, mas o Kaique, que é o diretor-geral, que está acompanhando desde a semana passada toda a preparação, vai comentar para a gente o que o pessoal vai poder conferir de bom, e não só aqui, mas em outros locais também da cidade, né, Kaique? Bom dia. Bom dia. Só hoje a gente tem mais de 8 atrações, aqui na Praça Getúlio Vargas, no Céu das Artes, no Centro Cultural e outro, no Porto Real, então a gente tem vários tipos de atrações só hoje. Mas a semana continua repleta de atividades até no sábado, com o encerramento com a Letícia Sabatella no Teatro da Unipe. O pessoal está vendo ali uma palinha, o pessoal já está treinando, se esquentando para daqui a pouco, é a companhia Eu e Ela do Brasil no Cordel, que vai contar uma história muito bacana sobre o Brasil, está imperdível também. Está imperdível, é uma companhia de araçatuba, que tem que circular, que o espetáculo é lindíssimo, e vai estar hoje às 3 horas aqui na Praça Getúlio Vargas. Diz uma coisa, o pessoal que tem criança em casa, está com cisma de trazer, se pode? Pode, né? É uma programação para toda a família. Hoje todos os espetáculos são livres, começa às 2 horas da tarde com o bate-papo com o Gero Camilo, aí tem o Brasil no Cordel, tem o espetáculo As Mulheres que Viraram Pudim, e depois novamente tem a procissão com o Gero Camilo, que é um ator super renomado aí, que todo mundo conhece. Ou seja, uma quinta-feira de feriado daquele jeito especial. Só com teatro, arte e cultura para todos os públicos, gratuito. Bom, obrigada, viu, Kaique? Que reforçando, Casa Grande, tudo de graça, tem que aproveitar, são 3 pontos aqui de atividades na cidade. Então, ó, eu já vou garantir o meu lugar aqui, pegar minha cadeirinha e ficar por aqui, que logo mais tem apresentação, viu? Eu volto com você. Vai aproveitar porque está muito legal, viu? Festara sempre trazendo muitas novidades para a gente aqui na nossa região. Obrigado, viu, Tábuas? Bom feriado para você de trabalho aí, e aproveita o Festara também. Bem,